O quarto suspeito de estar envolvido no acidente que matou três pessoas em Nagoya se entregou hoje à polícia. O repórter Akil Sakaguchi acompanhou com exclusividade parte do trajeto no caminho até a delegacia. Uma semana depois do acidente que resultou na morte de três pessoas em Nagoya, todos os ocupantes que estavam no carro no momento da batida já foram detidos. O último deles se entregou hoje, por volta das duas e meia da tarde, no estacionamento da delegacia de Kassugai. Os policiais transferiram o suspeito para outro carro e se dirigiram a Atsuta, onde o caso está sendo investigado. Durante o trajeto até a delegacia de Kassugai, o suspeito falou sobre os motivos que o levaram a se entregar. Eu estou ciente do que aconteceu, do que passou na televisão. Por isso eu entrei mais em pânico ainda, não me entreguei por causa disso. E também estou me entregando por causa disso também. E primeiro que eu não ia aguentar ficar fugindo, porque eu tenho filho e mulher, e eu não ia poder ver eles. E eu já me entregando, pelo menos vou ter um dia de visita para poder ver eles. Ele contou também o que sentiu antes do acidente, enquanto ele e os outros três ocupantes do Célsior tentavam fugir da polícia. Ah, medo total de acontecer um acidente mesmo, né? Porque na hora da perseguição, que a polícia foi atrás, depois que parou de perseguir, acho que passou um farol vermelho, uns três, um farol vermelho, né? E ainda eu falei, ah, pode ir devagar que a polícia já não está mais atrás, né? Mas eu não sei o que aconteceu, é só ele que pode falar o que aconteceu, né? Ele que estava no volante, então eu não tenho nem razão para falar o que aconteceu isso aí. Segundo o suspeito, eles chegaram a ver um corpo no chão quando desceram do carro. E falou sobre a reação ao saber mais tarde que três pessoas tinham morrido no acidente. Fiquei em pânico, falei... Matou três pessoas. Um acidente que causou a morte de três pessoas que estavam ali esperando no sinal, não estavam nem esperando que isso ia acontecer, né? Igual a gente também não estava esperando que ia acontecer. Podia acontecer um outro acidente, mas poderia ser a nós, a vítima fatal também, né? O maior medo... É ficar preso, né? Perguntado se ainda pretende voltar para o Brasil, ele respondeu... Ah, um dia eu penso, mas... Por isso que aconteceu, se eu ficar... Se eu ficar em liberdade daqui a um tempo... Eu vou ficar aqui trabalhando ainda. E momentos antes de chegar na delegacia, o suspeito também falou o que vai mudar na vida dele daqui pra frente. Agora, toda vez que eu vou perguntar aqui, eu vou andar num carro, eu vou perguntar se tem carta. O carro é roubado? Ao chegar na delegacia de Kasugai, os policiais já o aguardavam. Ele entregou o passaporte e foi levado. O motorista do Célsior foi preso na sexta-feira à noite no estacionamento de uma loja de conveniência em Okazaki, Aite. Durante o interrogatório, Fabrício Rocha de Freitas teria dito que não tinha noção de que tinha atropelado alguém. Segundo a imprensa japonesa, o brasileiro não teria carteira de motorista. Além disso, cinco anos, eu tenho uma lei de comprensa agradeccional de uma loja de lembramento de um volante.